Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu estou com uma convidada super especial. Eu estou aqui com a minha prima Rafaela, ela veio me visitar. Fala oi com as meninas. Oi gente! O que você está achando da Inglaterra? Fala para elas, está gostando? Tudo perfeito, maravilhoso, estou amando. Está gostando? E hoje a gente fez o mais esperado que a gente queria muito fazer, né? Que era comprinhas. Então a gente fez algumas comprinhas, a Raquinha comprou algumas coisas e eu queria mostrar para vocês, na verdade, até para dar ideia de quem está viajando, de quem está fazendo turismo e não sabe o que comprar, o que é bom de comprar aqui, o que é barato, o que vale a pena. O que você achou das comprinhas? O que você achou que valeu mais a pena aqui, que no Brasil é mais caro e que foi mais barato? O meu perfume. O seu perfume, acho que foi a melhor compra que você achou, né? Foi. Ela comprou um perfume e lá custa uns 200 e sei lá o que é, e aqui é bem mais barato que isso. Então, vou mostrar para vocês. A minha parte vai ser o seguinte, eu não fiz comprinhas ainda, mas eu queria mostrar duas coisas que eu recebi, uma caixa e uma outra presente que eu recebi de amigas super especiais, que eu estou muito feliz, mas eu vou explicar isso para vocês ao longo do vídeo, tá bom? Então vamos... Esse é o perfume do Justin que eu encontrei aqui. Tem a fotinha dele na capinha. E é grande, né? Esse é o do grandão. 100ml. Ah, é. É o de 100ml. Esse é grande. Esse só custou 20 libras. 20 libras. Foi bom, né? Mais ou menos... Não sei quanto é que eu acabei hoje, mas 20 libras vale muito a pena, eu achei. Lindo esse perfume. Bom, o que eu ganhei, que chegou para mim com as meninas, foi... Olha que lindo! Foi o caderno, mais os post-its da Amora. Gente, a Amora é a nova parceira do blog. E se você ainda não conhece, dá uma olhada aqui no Carioca e Londo, tem a página da Amora lá. E com o nosso... E você usando o cupom CARIOCAINLONO, você recebe desconto para comprar. Então, assim, é um super presente, né, para sua amiga, para sua família. Ela ainda mandou um recadinho para mim aqui, ó. Eu achei super fofo. É capa dura. Eu achei lindo, né? Vale super a pena. Então, fica de olho. Se você gostou, se você quer saber como que ganha um desses aqui, fica até o final desse vídeo, tá? Bora para a próxima comprinha. O que mais você quer mostrar? Sim. Deixa eu pegar. Comprei essas duas calças de skin, uma de cada cor. E as cores lindas demais. Combina com qualquer coisa. Com qualquer coisa. E tá super na moda, porque aqui tá começando o verão, né? Terminando o meu verão, começando o verão. E essas cores, ó, estão super em alta. E o seu tamanho aqui, qual foi? O meu foi 6. Foi o tamanho 6, gente. Que é 36. 36 no Brasil. Bom lembrar. O meu tamanho é 8 ou 10. Tem algumas coisas que dá 8 e algumas coisas que dá para usar 10. Porque 10 é 38, 40. É. Então, só para você ter uma base, assim, uma ideia, né? Se você está vindo para comprar, dá para saber, assim, o que mais? Vou limpar até. Outra roupinha. Ai, esse é lindo! Comprei essas pontufas. Que são muito fofas. É do porcinho por... Linda demais. Muito fofa. E quentinhas. Muito quentinhas. Ah, e tem aqui, gente, ó, umas bolinhas antiderrapantes, então não vai deixar escorregar. Achei muito fofa. Achei muito fofa. Eu gostei. Hum. Hum. Muito linda. Bom, o que mais? Eu ganhei, chegou de presente para mim, essa caixa maravilhosa, super pesada. E quem me enviou foi a minha amiga Erika Tucci. Então, assim, eu estou super feliz. Gente, olha o capricho. Ela mandou isso tudo aqui para mim, de maquiagem, de presente. Tem uma cartinha aqui dentro. Tem mais coisa aqui. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Eu estou... Erika, se você estiver assistindo esse vídeo, eu sei que ela está assistindo. Eu quero te agradecer, amiga. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz quando eu recebi os seus presentinhos. Quanto carinho, assim, quanto cuidado, né? Muito obrigada mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou abrindo aqui, já vai respirando, foi... Tem um batom da Avon, que eu adoro os batons da Avon, né? E aqui eu não tenho acesso aos batons da Avon, porque aqui não vende. Não tem nenhuma lojinha ou revendedora. Então, quando eu vejo as meninas postando as coisas da Avon, eu fico louca para experimentar. E a Erika mandou para mim, ó. Achei a embalagem bem bonita, né? Eu achei linda. Achei bonita. Olha a cor. A cor é linda. A cor é linda. Parece, assim, rosa boneca, sei lá. Não parece uma rosa... Uma rosa queimada? Muito bonita. Gente, é lindo. A cor dele... Depois eu faço o suor, faço tudo para vocês. O número dele é 101 Rosinha Matte. Ele é o da Avon. Eu achei lindo, 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 lindo. Outra coisa que veio aqui nessa caixinha que ela enviou foi aqui, ó. Tinha que abrir tudo, né? Outro da Avon, que é o Ultra Sexy. Gente, é o Plump Out. Você passa na boca e ele diz aqui que a boca parece maior. Acho que vai servir para mim, né? Eu tenho boca a boca. Isso é para mim. Mas está lacrado e eu vou experimentar e depois eu conto para vocês. Erika, adorei. Adorei. Mostra mais um, vai. Isso? Pode ser. Pode ser. Isso é lindo. Quando você põe num copo o cabelo, fica perfeito. Isso é super prático, né? Quando você quer sair rápido. Ou quando aquele giz do seu cabelo está muito ruim, né? Tipo... Ah, uma aveia, não sei o que... Aí isso é a grande solução. É a solução. Pois é. Eu adoro. E essa é maior que a minha. Deixa eu ver aqui. Essa é maior que a minha. Parece uma rosca. Parece uma rosquinha, né? E é muito facinho de fazer. E as meninas sempre usam. Dá para usar de lado, dá para usar no lado. Isso aqui é muito legal. Isso vale super, super, super a pena. Aí o que ela mandou para mim foi... Gente, ela mandou um livro que eu estou apaixonada. São 365 orações diárias para meditar. E eu achei maravilhoso. Porque ela... Nossa! Achei massa. Fiquei muito feliz. E eu vou meditar mesmo. Eu adoro esses livros assim porque eles ficam do lado da minha cama. Você tem algum assim que você lê todos os dias ou um livro de oração? Não. Mas eu acho muito legal. Eu queria mesmo comprar um e ela parece que adivinhou. Então ela mandou um livrinho. Vou acelerar aqui para vocês. Mandou adesivos de unha. Porque eu estou super animada porque agora eles não esqueceram para usar. E mandou duas paletinhas da Jasmine. Que eu adoro a Jasmine. Você tem, né Jasmine? Não tem? Você tem uma paletona de 3D? Uhum. Não tem? De quantas cores? Você lembra a sua? Eu não sei. Acho que é de 16, né? 16? Acho que é. Tem uma grandinha assim com as cores em 3D, ó. Porque as cores são super lindas. Depois eu faço vídeo, swatch. Eu faço maquiagem para vocês. E eu adoro a Jasmine. Eu lembro que eu tive uma pequenininha também. Mas eu acho que a minha quebrou. E aí depois eu encontro. Você ainda tem? Acho que tem. Eu adoro essa parte. Acho que minha mãe também tem uma da Jasmine. Então eu adoro a Erika. Muito obrigada. E cores assim, ó. Cores lindas, ó. Tem o vermelho. Me lembra aquela paleta nova da Urban Decay. Aquele electric. Que é cores bem vibrantes, né? Tudo a ver assim com a minha primavera-verão aqui da Inglaterra. Eu vou usar muito, muito, muito. Quer mostrar uma outra coisinha? Comprei esses tênis lindos. Olha só o que eu encontrei lá. Gente, muito fofo. Que look que você usaria esse sapato? Acho que um shortinho e uma blusa ficaria bom. É, um shortinho. É. Se você usar esse look aí dessa semana, a gente coloca no vídeo para o pessoal ver o look que você fez. Tá? Então ela vai mostrar para vocês. Mas eu achei que valeu super a pena, olha. Super fofinho. Super confortável. E eu tô pensando em voltar lá para pegar o rosa. Ai, rosa é lindo. Ou rosa ou azul. O que você acha do azul da cor da sua calça? Acho que é o azul. O azul, né? O azul é lindo. Então, de repente, no meu próximo vídeo de comprinhas, tem um desse azul. Que é fofo demais. Outra coisa que ela mandou para mim foram três esmaltes. Gente, eu tava louca para um esmalte da Geroma Antonelli. Que tá todo mundo no Brasil usando. E aqui não tem. Não existe aqui. Né? E ela conseguiu esse aqui para mim. Eu fiquei muito feliz. Que é esse laranja aqui, que inclusive eu já vou colocar hoje. Olha que lindo. Lindo, gente. Você não usa esmalte laranja? Eu gosto. Acho linda. Já botei. Já botei desse? Você tem desse? Não. Já pôde laranja. Laranja. Você não usa batom laranja? Não, não usei. Experimenta um do meu. Eu tenho um laranja aqui muito legal. Porque eu tô adorando pra andar no verão. Super bonito. Então, ela mandou esse da Geroma Antonelli. Mandou esse aqui da Claudia Leite, da Beauty Color. Que é o Pancadão Frenético e o Glitter Decoler. Que é azul e verde. Que é bem legal agora pra copa. De repente eu vou colocar um brilhinho por cima dele. Ah, é? De repente eu nem uso laranja. Vou usar os dois primeiro. Só faltou um amarelo. Só faltou um amarelo. Mas eu tenho até um amarelo. Ah, tá. Eu tenho um amarelinho. Você tem um... Essa meia calça. Bem linda também. Tem cinco pares aqui. Cinco. Mostra como é que é um pedacinho dela. Ela é tipo meio bronzeada. Fica linda. Ai, é. Tudo assim, ó. Não gosto assim, ó. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Ó. A perna fica parecendo que está bronzeada. Fica perfeita. Fica perfeita. Pois é. É. Some, gente. Não dá para ver celulite. Parece que ela tem, né? Ela não tem nada disso. Ela não tem nada disso. A Rafaela está aqui na Inglaterra parando o trânsito, né? Ela anda de shortinho. Faz inglês, Diego. Tia, não assiste esse vídeo, tá? Essa parte... Essa parte é verão que você passa. Isso. Não, brincadeira. Não sei o que é celulite que ela tem, né? Mas fica bronzeada, gente. Inclusive, é o que eu uso. Aqui é muito frio e não tem sol. Aí quando eu quero... É. Esquenta e ainda dá uma porzinha na perna. E dá uma ajudada, né? Vamos aqui. Vamos ver o que mais que ela mandou. Ah, ela mandou esse... Esse aqui da Oceane. Que é um removedor de maquiagem. Que eu achei muito legal. Ainda não usei. Mas eu vou ver como é que faz. Como é que ele funciona e falo para vocês. Mandou um amolecedor de cutícula. Que, inclusive, eu estava para comprar. Então, muito obrigada, amiga. Na Farmax. Muito legal. E é só que eu trago elicate. Porque as meninas aqui não tiram cutícula. Elas usam amolecedor. Mas eu adorei. Eu já vou usar. Né? Para fazer as minhas para o Brasil. Que máscara ela usou? Ela mandou três máscaras de hidratação. É da Bioderme. Essa aqui é qual? Efeito liso, né? É manutenção revitalizadora. Ah, ela diz que ela tem... Combinação hidrolisável, queratina. Amino ácido e creatina. Então, tem três coisas aqui nesse sachê. O que que esse aqui tem? Esse aqui é de hidratação. Da Bioderme também. Ah, tem tutano, colágeno e silicone. TCS. Muito legal. Amiga, você está com problema. Se eu gostar disso, eu vou pedir para você me enviar mais. E mandou uma outra de Argan da Bioderme também. Então, eu não tinha experimentado ainda, acho que nada da Bioderme. Eu estou louca para experimentar, para fazer uma hidratação. E eu conto para vocês nos próximos vídeos como é que ficou. Tá? E para acabar, tem mais alguma coisa para você? Para você mostrar? Por favor. Ah, por favor. Eu queria perguntar. Um outro tênis que eu comprei, lindo também. Eu encontrei lá com umas estrelinhas aqui, azul. Você é lindo. Eu achei perfeito, com um short ou uma calça branca. Gente, uma calça branca ia ficar lindo. E você pode usar ele para cima também? Assim? Posso usar. Olha, dá para usar ele assim. Cano alto. Fica lindo. Ou dobra e tem a estrelinha. Bem estiloso. Super estiloso, né? E quanto foi? 8 libras. 8 libras. Só. 8 libras. Então, achei super barato. Acho que valeu muito a pena, né? Muito, muito. Achei lindo, lindo, lindo. Muito estiloso. E se ela fotografar com ele, eu ponho no vídeo para vocês verem. E para terminar aqui, ó. A Erika mandou para mim... Eu acho que isso é uma máscara também, né? De fios e pontas. É um choque de queratina. Que eu vou mostrar para vocês. Assim que eu fizer. Mandou uma paletinha de blush da Jasmine. Gente, que alegria. Mandou duas sombras da Beauty Color. Duas sombras da Beauty Color. Não é linda? Qual que você gosta mais? Linda, né? Uma é com... É um duozinho, na verdade. Uma é com azul e uma é com verde, perolado. Eu estou apaixonada pelas duas. Eu gostei muito. O que mais que ela enviou? Gente, muito presente, né? É. Ela é uma princesa. Uma máscara de cílios da Beauty Color também. Ela diz que é preta e ela alonga os cílios. Então, já estou louca para experimentar. Porque eu estou fascinada por máscara de cílio. Verdade. Mandou um pigmento da... Ai, grafite! Que lindo! Da Color Trend. Que é um prata lindo também. Uma sombra. Uma sombra soltinha. Outra paletinha aqui da Jasmine. De seis sombras. Ela até lacrou aqui para nada cair, ó. Gente, essas cores são lindas. Eu estou... Gente, eu estou alucinada. Eu estou apaixonada. Meu Deus, vou fazer a festa. Mandou outro presentinho para mim. Mais um mimo. Mais uma sombra chamada verde chique. Que essa aqui é meio puta cor. Tá vendo? Não é bonita? E mandou mais um lápis labial. Então... Gente, quanto presente! Eu ganhei muito presente. E você fez muitas comprinhas. Muitas comprinhas. Muitas comprinhas. Gostou de participar do meu vídeo? Sim, amei. Conta para a pessoa onde você já foi por enquanto. Você acabou de chegar, né? Eu não tenho tempo de fazer muita coisa. Mas a gente já fez algumas coisas. Onde você foi? No Castelo da Rainha. No Parque. No Parque. E para a semana nós vamos... Em Londres. Em Londres. Em Londres. Nós vamos em Londres. Nós vamos no Museu de Certeira. A gente vai fazer um monte de coisa. E tem mais vídeos, quem sabe, engraçados por aí, né? É verdade. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, o que a gente tem que fazer? Treinar. Você fala, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí. Então você fala, se inscreve, curte e se inscreve aqui no canal do Minha Pril. Fala aí. Então tá. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. E fica com Deus que a sua semana seja maravilhosa. E se você gostou, curte e segue aí no nosso blog da minha mãe. Tá bom. Vamos de novo. Tá. Vamos lá. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, das nossas comprinhas. Maravilhosas. Se você gostou, segue e curte aí no blog da minha prima. Por favor, por favor, pessoal. Curta o blog, hein? Não sai daqui sem se inscrever. É isso. Tá bom? Se inscreve e clica em curtir. Beijo. 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 Tchau.